Salve rapazada, beleza? 14k na área aí, ó Olha o molecada aqui, ó Olha o Russo, olha o Russo, manda um salve aí pros caras russos Salve aí, molecada! Eu tenho que mandar um salve pros mano aí, que tá mentindo aí no Facebook, mano Pede, mano, salve os caras aí Eu vou mandar nem pro mano, mas eu vou mandar um salve aí pros moleque aí, parça Não, demorou Deixa o caminhão parar de fazer barulho ali Calma, deixa o caminhão parar de fazer barulho O que tá fazendo tio? Puxa separado Tá bom, tá bom Pera um Acabou Acabou Vai, fora Vai, fora Vai, fora não aí Caralho Vai Para, para Depois sou eu Deixa os moleques Depois sou eu Para, vamos nessa de onde tá da lado, mano Tá, qualquer coisa, tira os moleques lá da rua de cima Dali do bambu, quanto é vocês aqui debaixo Ae? 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 Deu? Não, tô com a minha carretilha Não, tô com a minha carretilha Não, deixa aí que eu vou usar pra colocar nos peixinhos Eu vou colocar um pouco no meu pipa Acabou a temporada de pipa, mas a gente faz a temporada de pipa, né? É a gente que faz a temporada Oi Você quer um pipa? Desce aqui e vem pegar um pipa É, pega dois peixinhos para cada um aí Dois peixinhos? Dois peixinhos? Dois peixinhos para cada um É, vocês de lá para cima tirar relo, pô É dois Mas é para tirar relo, viu, né? Para ficar com medinho, ó Você guarda aqui dali, ó Eu não quero ir lá 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 É, vocês é lá de cima Vocês é lá de cima É, vocês é lá de cima Vocês é lá de cima Toma Depois do município sou eu Só ele Relaxa, eu acho que tem linha aí para... Tá bom Vai chorar Eu fiz uma de doze mil, entendeu? Mas é só que a gente usou lá no... No coisa lá Aqui não é essa É só a história de frente aqui, ó Deixa ele enrolar Deixa ele enrolar Mano, soltamos aí Tô Tô É só dois Só dois para cada um Mas é para brincar aqui, hein Ele pegou três Já falei Para de falar Para de falar Fala de falar Fala de falar Não, não, não Foda-se Para, Wesley Caramba Dá um para o menininho ali, ó Dá um para o menininho ali, ó Dá um para o menininho ali, ó Só, Tio Tá, vai, eu dou para ele Porque é só a merda aí Tá Certo? Valeu? Já tá bom, né, Rocinha? Deixa ele enrolar Olha o tanto que tem aí Top, seu carretinho, hein Da aranha Top demais Show de bola Chega 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 Não, não Sei lá, não Não, você tem dois É só para tirar a relo, mano É qualquer um É só para tirar a relo, mano É tudo igual os peixinhos Só muda a encapação Que lá tá bom Eu mandei quatro no menininho, Roberto Lá na torre, lá Aí os molequinhos erguei eu baixei e coloquei os dois É, cê é louco Eu ia entrar na mão do rosto Você não vai olhar não, tá? Ó, o meu e do rosto já tá aqui, tia, ó Tudo nosso Tira de cima do carro dos outros O carro nem é seu Tira de cima do carro dos outros É do Roberto Do lado de ninguém aqui, é do Roberto Esse é, tudo nosso Tudo nosso Ó, Murilo, Roberto Seu tá aqui os dois do todo Vem pra cá, Russo Ó, Rupert Ó, Murilo Espera, espera Deixa ele enrolar Tô Com o seu, Murilo Ele não quer dois, ele não quer dois Ele quer só um, então deixa Ó, Fê É Dois Espera aí, espera aí Aproveita A porra Agora é Murilo Agora é eu É eu É o Murilo Depois sou eu Depois é você Relaxa, relaxa Ó, não é melhor ficar levando não? Melhor Leva que é mais rápido É, leva, vai, leva, leva, leva Leva, leva teu bobo Leva, leva teu bobo É, dali, ó Dali do pezinho de goiaba ali Vem, vem pro pé do goiaba aqui, ó Pé de goiaba 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 Vem logo pra cá Pé de goiaba Pé de goiaba Pé de goiaba Vem, chocolate Pé de goiaba Vem, chocolate Pé de goiaba Você vai entrar, né? Vou Ou você vai ficar chocando Com pipa chocando Vai, vai, vai até os bambus Corre, corre Sai daí, Wesley Vai cortar sua roupa Sei que fez, Roberto Vem mais pra cá O que? Só limpa Deixa ele enrolar mais um pouco Vai Vai, vai Enrola, enrola, enrola Ele tá pronto, tá queimando minha mão Não tem um encampo não É Cíntia É Cíntia Tá bom Agora é o Fernando Deixa o Fernando Amarra e já leva Amarra e já leva Depois é tu, depois é eu Todo mundo tá ali igual pra não Depois é tu, depois é eu Eu sou o último Não tem erro Depois do freio Nada a ver, sou eu Sou eu que sou o último Obrigado Verdade, porque ele que tá segurando Eu que sou o último Vai tomar um bate Vai mesmo? Cadê? Puxador, hein? Vai correndo, filho Corre, filho Ele tá enrolando O Mourinho foi também? Ele foi, ele foi correndo Mas ele parou um pouquinho pra enrolar É, porque o Roberto pediu Vai, vai, corre, tio Vamos, vamos Essa linha aqui Roberto, você que fez a linha? Você já perguntou 5 vezes Já falei 5 vezes que foi Ô, Roberto Ô, Roberto É aquela linha marrom O que que tem? Não vai dar não Aí você também fica querendo demais, não tá não? Mano, aquela linha marrom Tá, tá como? O Braia cortou o Joe, mano Só não puxando Só pegou rabirinha Ah, mas rabiola Já tomei Não, ele foi assim, ó Olha aqui Ele foi assim, ó Só Dele, ele foi O Joe foi fazer a bota assim, ó Retão Aí o Braia só ficou desdicando Puxa, ele foi que nem merda E aí, Russo? Merda Só pra não falar Merda Eu vou te falar assim Eu vou te falar assim Ele tem que nem merda Vai lá o Joe O Joe Ergue tomar Relo com E assim, só pra ele Não posso Pra ele não tem linha Ele tem? Você tem linha? Tem Quero ver tirar a relo com o Russo Quero ver pra cortar o Russo Só que ele tá rotando Já Só cortar o Russo e o Wesley Vai, o bando de mendigo vai ficar lá em cima Aqui, Roberto Você vai dar O que? Cartilha Olha aqui, Roberto Para quem? Roberto Ô Roberto Os bando de mendigo vai ficar lá em cima e o bando de Roberto vai ficar aqui em baixo Vai Vai tomar relo Vai tomar relo Vai tomar relo Vai tomar relo Calma aí Calma aí Segura aqui hein Segura aqui Amarra aí Você sabe amarrar isso? Sim Segura aqui Quanto você tem? Quanto você tem? Cinco E cinco o que? Seis Ele tem cinco Que eu tenho seis Já fez seis já? Não sou um dele Eu tenho seis Pergunta pro meu irmão Você que tá com a carretilha você Ô Roberto Ele que tá com a carretilha aí não precisa ter lá o negócio, né? Só enrolar Não, vai, 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 leva logo Pô, não é assim que enrola não Você tem que pôr o dedo aí dentro, pô Então joga fora essa carretilha velha aí É branca, é branca e verde Porra essa branca e verde É a mesma, é a mesma É a mesma É a mesma Tá melhor Tem verde lá pro fundo ou outro? Não, é a mesma Branco e verde Branco e verde É misturado? É, eu que pintei ali Pô, você não tá vendo o negócio aí não? Pô, é pra esperar não É pra erguer agora não Verdade? Calma, deixa eu terminar de dar a linha aqui Olha lá, velho Tem que pegar outro Você que vai tomar o relo, Canão? Você vai tomar o relo com os mulecadinhos aí? Que é o chocolate frio? Olha o russo Olha o russo Ô, Fernandinho, vai fazer estirante Vai, Fernandinho Vou segurar Não, deixa que eu segurar Cadê sua lata? Cadê sua lata? Não vai nem brincar, Guilherme Por favor Ah não, 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 não Pode arrumar a lata Não vou dar não Ele tem lata lá na casa dele Vai buscar, vai buscar Vai lá buscar a lata lá Não dá tempo Cadê sua lata? O cara quer enrolar em um bagulho de cachaça, pô Vai, depois que dá pra fazer um lecadinho Eu vou continuar a usar já Eu quero tirar um lecadinho Cadê? Não vai tirar a relo não, Issa? Coquilinha Pilata Cadê sua lata? Só a linha Me roubar Ah, já que você não vai tirar a relo Pode me dar os peixinhos então É, Pilata Não vai tirar a relo? Não vai tirar a relo? Cadê a lata do seu irmão? Quê? Cadê a lata do seu irmão? E aí, cara? Eu vou com vocês Com o pipanagem de vocês não Vai Mas o molecado é fogo, né? É, dá um rodo Você vai fazer o que? Isso É, ué Você para com brincadeira, mano Como que tá no vídeo Eu nem falei, ué Você fica falando palavrão no vídeo, caramba A mãe da molecada não deixa ficar assistindo Caramba, mano Você é muito taro, velho Você perdeu uma audiência Nada Não, não é perder audiência É porque o YouTube Não indica o O vídeo pras outras pessoas Quase que fica falando palavrão Olha, ele tá enrolando Deixa ele enrolar, deixa ele enrolar Não é pra enrolar Vai, vai logo, vai logo Enrola, enrola Olha a rossinha ali, galera Olha a rossinha ali, olha Olha a rossinha ali, olha Olha o Cauê, olha o Cauê Olha o Cauê E aí, Cauê É dez peixinhos Vai quebrar Ô, Roberto Cadê? Vai querer também linha Pra não tirar a rela Pra tirar a relo Se for pra pegar a linha pra guardar Vai buscar Chama o Maikinho Chama o Maikinho do relo Mas chama ele Chama ele Isso Já tomou relo no baixinho Bora, bora Bora pro relo Bora pro relo Bora pro relo Ah, no baixinho Ah, no baixinho Agora é a egg lá A egg lá do bambu lá e pica a relo Não precisa ser do bambu não Pode ser daquela árvore rosa ali, ó Da onde tem aquele bagulho amarelo ali É, e o russo é a egg daqui, ó Ô, russinho Ô, russinho Russinho Vai perder Estoura a sua linha Estoura a sua linha, Murilo Murilo, guarde lá, ó Aí, Murilo Já acorda Já acorda Eu quero ver o russo tomando relo Eu quero ver você tomando É, os caras É, os caras da rua de cima Quanto os caras da rua de baixo Russo, vem pra cá vocês dois, ó Não, os caras falam que você é cortador pra caralho, fi Russinho O Wesley também Os caras falam que o Wesley é cortador Ô, vários moleque, Roberto Vários moleque, mano Começaram a mandar mensagem lá no Facebook, mano Ah, é que você é cortador? Por isso Ô, vocês não vão correr atrás, não? O moleque lá falou assim Que ia mandar três pacotes de pipa pra mim Ih, olha lá Já fez merda já Tô morrendo pro filme Deixa cair lá Que a gente não quer pegar Vai pegar Pipeiro não faz isso Pipeiro tira Aí até pipeiro vem Pipeiro tira, meu irmão Então vai Que eu vou filmar o relo aqui Mandaria, Murilo Ah, eu vou ficar apareado Aparear? Aparear Aparear Ó, do Murilo esse peixinho que tá rodando, galera, beleza? Russinho aqui Wesley lá em cima Vai puxar a porta não, mano Wesley roubando o relo Chamando o Russinho Ó, desce vocês pra cá Deixa ele mandar a linha Olha lá Olha lá o Russinho entrando lá O Wesley já foi O Russinho parou O Russinho O Russinho já cortou, ó Ó, para Russinho Isso O Russinho Já pega e ergue Cadê os moleques pra erguer lá de cima? Ele tem outro Ele tem outro Faz outro Ele tem outro Faz outro lá, se perder pega mais aí Não, velho Pode pegar tudo Não, velho Não, velho Não, velho Vai tirar o Rello Vai tirar o Rello Vai tirar o Rello também ou vai ficar chorando? Não tem o Pipa Olha lá Pipa, linha Só pegar lá, ó O Chocolate tá lá O Chocolate já pega a linha lá Você pega lá com ele É pra cortar o Russo Russo e o Wesley Desafiou toda a molecada da rua aqui Ou quem cortar eles é o bonzão O Wesley já tomou Rello pro Murilo Ah, minha linha tava enroscada Ah, para aí, Russo Solou que a linha tá enroscada Olha aí, ó Olha aí, Roberto Só passa Eu vi Ah, eu vi Deu a pano agora Então, olha aqui Tá falando, Roberto Já foi onde? Você não tava vendo, né? Ainda você já parou O Russo já parou, mas cortou sua linha Ah, não vale Puxa rápido quando a pala Ô, Russo Quando você aparece, você foi pra rodar Sai do Enzo Murilo Murilo, sai daqui, Murilo É, Enzo Ô, Enzo, sai daqui Murilo Murilo, não sei de onde eu tirei Murilo Murilo é irmão dele, caramba Eu vou Eu pedi que eu tava Ah, para, para Já foi Sai, ué Sai, ué Você é surdo, mano Ué Aqui, ó Se ferrar, mano Olha lá Tudo maior no meu periódico, ué É, minha culpa Não, não, ué Tudo maior no meu periódico, ué Sai, ué Ei, Roberto Depois você não mata o ué Tem uma vara de essa aqui de pescais Você não mata ninguém, Pacheco Cadê o peixe? Aí, ó Cadê o peixe? Olha a minha caite ali inteira, Roberto Ó, se não tem É, zera Rucinho tá Engaçando aí, ó Já foi um, rucinho? Deixa o Wesley tirar a réda Que ele é fominha, caramba Na hora que ele toma a réda Você corta os caras O que? 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 O Wesley vai te cortar Vai te cortar É só você vir, né? O que? 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 Esse aí é o meu carro, né? Aquele carro lá, o outro não era meu Só abrir lá Tá aberto já Um tira a réla e o outro Fica longe com o pipa Pra não atrapalhar O Russo já cortou um, não foi? Agora é a vez do Wesley, o Russo sai fora Não, o Russo não vai não Não, não vai não Não, Russo, fica com o pipa pra lá Deixa o resto se virar, se tomar a réla tomou Não, não tô falando Eu fico com o meu aqui Os moleque da rua de cima é fraco Vocês é fraco Vai ter que vir um maiquinho pra cortar o Russo Deixa os moleque Gastar a linha Ô fecha o porta-mala Ó o Murilo Murilo é bonzinho de relo Só que o Wesley que é moscão Chocadeira E aí, maiquinho, e aí? Mas você vai cortar o Russo ou não vai? Não sei Ixi, quando fala assim que não sabe Vai chocar, vai chocar Ele é que nem o Cauê, vai chocar Entra o caramba Sem me cortar aqui Ô Enzo, ô Enzo Sobe pra lá pro bambu, Enzo Vai lá, vai pra lá Eu vou ficar aqui, ó Enzo Sobe pra lá pra não atrapalhar aqui Eu vou puxar junto com ele Dá um puxo, bate, você vai tomar Ele tá buscando, é Ô Enzo, você puxa Na hora que for lá na linha Você puxa e dá uma largadona Puxa assim, ó Puxa com pressão e larga Aí corta Isso, tipo um Deixa mais pressão, pipa, né? Vai, sai fora, Russo Sai fora, deixa o Wesley Deixa o Wesley tomar um bate Aí você tomar um bate já vai e corta Porque o Russo é Marreco Ô Russo, não O Wesley Calma, calma Tá mandando, tá mandando Calma Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Murilo esse de cima O Wesley lá de baixo Cortou? É, né? Não vou soltar a linha da mão Que largadão da porra, hein, velho Não, mas foi uma largada Foi uma largada Olha o outro vindo Que outro? Abaixa o seu, Wesley Arruma essa raviola aí Abaixa o seu, Wesley Rapidão, vai, vai, vai Arruma essa raviola aí O que é que tem aí dentro? Tá aí, por aí, ué Tira a fita daí de dentro Deixa fora Tá, só abrir aí Calma Acho que o Braille tá com medinho, tá não? O Wesley aprendeu mesmo, né? Largou mesmo Não, mas tá boa Ainda bem que ele largou Que se não tivesse largado Ele não tinha cortado, não É, ai, ai 20 minutos de vídeo E a molecada não fez estirante ali ainda, velho Tá 20 minutos já? 20 minutos já E a molecada só com medo Tô com medo, tô com medo, pô Você vai fazer quantos minutos? Vamos aqui gravando aqui Depois eu faço outro vídeo E é nóis Vou fazer outro vídeo É isso aí, rapaziada É nóis, tamo junto E o Wesley é o marreco